Gente, uma família está à procura de um homem que veio trabalhar aqui em Mato Grosso do Sul e ele está desaparecido. Eu conversei com o Darcy Siebel e com a irmã dele, a Silvana Siebel, que estão à procura do Osmar Siebel. Acompanhe. Eu sou de Chapecó, Santa Catarina e a minha irmã é de Cambé, aqui do Paraná. E vocês estão à procura do Osmar? Estamos à procura do Osmar. Ana Cristina, ele desapareceu em começo de fevereiro em Ribas do Rio Pardo, que ele veio para trabalhar numa empresa ali que está fazendo asfalto, que liga Ribas do Rio Pardo a Camacuã. E ele chegou dia 2 e dia 5 ele desapareceu de dentro do alojamento, ele saiu de dentro do alojamento só com a roupa do corpo e sumiu, desapareceu. Até agora não temos mais notícias dele. E falaram que ele estaria aqui em Três Lagoas? Sim, devido às publicações que a Silvana, minha irmã, fez, ele veio, ela fez essas publicações e o pessoal começou a mandar notícias que tinha visto ele, Três Lagoas. E daí nós acabamos vindo para cá procurar dele, aí ver se nós encontramos ele. Ele tem problema com álcool, drogas? Ele toma, ele bebe, né? Ele bebe, tem bastante problemas com álcool, sabe? E acho que deve ter dado, deve ter surtado alguma coisa e saiu de dentro do alojamento e desapareceu. Ele está aqui em Mato Grosso do Sul desde fevereiro? Exatamente, nós acreditamos que ele esteja na região aqui, né? E como, devido às postagens que foi feita, eles afirmaram, falaram que ele estava por aqui, né? E a gente acabou vindo para Três Lagoas atrás dele. Eu vou conversar aqui com a Silvana, que é irmã do Osmar também, né Silvana, você é de onde? Eu sou de Cambé, no Paraná, é o norte do Paraná, né? E a gente está nessa procura já desde fevereiro, então conforme o Darcy falou, a gente publicou na rede social e tivemos algumas informações, algumas dicas, assim, mas nada confirmando. Apenas dicas dizendo que viu a pessoa em tal lugar, dias atrás e tal. E através desses comentários, então a gente decidiu vir fazer essa busca, porque o meu irmão já tinha ido a Ribas, ele ficou uma semana procurando por ele lá, não encontrou nada. E aqui a gente tem esperança de achar ele, porque agora já é a terceira ou a quarta pessoa que nós conversamos que falou que viu ele ainda hoje, que almoçou junto, na casa da Sopa. Então a gente veio com essa intenção de levar ele de volta, né? Para a nossa família e aí começar um tratamento, né? Para o problema que ele tem. Quem puder ajudar vocês, tem um telefone para contato? Sim, podemos deixar, eu acredito que deixamos o telefone do Darcy, pode ser? O meu já está na rede social, é 4399-618765. Pode ligar. Assim, a gente está oferecendo uma recompensa para quem nos trouxer alguma comprovação, né? Que é ele, ou uma foto, ou ele, ou um vídeo, alguma coisa. A gente está oferecendo uma recompensa para quem tiver essa prova para nós, né? Importante ajudar a recrutar. A família sofre muito, né? Com certeza. A gente ficou cinco meses numa angústia muito grande. Inclusive, foi feito até exame de DNA, coleta de material, porque nós achávamos que ele estava morto, né? Foi encontrado um corpo no rio Pardo, lá em Ribas. Então a gente achou que pudesse ser ele, graças a Deus não é. E aí, através dessa confirmação de que ele não estaria morto, a gente resolveu, então, vir para cá e fazer essas buscas, né? Com a ajuda da população daqui, né? E o pessoal está sendo bem solidário. A gente está bem agradecido mesmo, porque aonde a gente está chegando, a gente está recebendo ajuda.